Aqui na Flórida tem um hotel, o Hotel Guitarra. Ele é em formato de... o Hotel Guitarra, lógico que é em formato de guitarra. Vocês querem conhecer? Vem comigo! Gostaram? Eu também. Esse hotel foi construído agora em 2019 e foi finalizado em outubro. Eles gastaram 1.5 bilhões para a finalização desse hotel. Na verdade o hotel já existia antes, eles só fizeram uma nova tour. O valor da diária é entre 150 a 1000 dólares. O hotel possui cassino, restaurantes e vários outros entretenimentos. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui. Aonde produção? Aonde produção? Sim. No. 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 no canal e deixar um seu like vou esperar por favor deixa o like e se inscreve para não perder os outros vídeos podemos continuar tá bom vamos lá então pessoal aqui é uma sala específica uma sala especial para quem é VIP então quando você vai fazer o check-in você não faz o check-in junto com o pessoal lá fora você pode dizer exatamente nessa sala separadamente a sala extremamente luxuosa eu tentei perguntar para eles se podia entrar para poder filmar infelizmente não pode porque a moça explicou o seguinte se chega um cliente VIP né e eles estão ocupados ou a gente está gravando fica um clima meio estranho então a gente não pode entrar mas a gente pode tentar mostrar daqui de fora como é a sala VIP na verdade como é o check-in VIP aqui no hotel desde o momento que eu entrei eu contei mais ou menos uns sete ou oito restaurantes esse daqui é um deles para mim um dos mais bonitos que eu vi até agora então pessoal aqui já é o check-in normal entendeu não é o check-in VIP que eu mostrei anteriormente para vocês exatamente por isso que tem o VIP é onde o pessoal fica mais nas suítes e tudo mais aqui já é a parte do pessoal que fica no quarto um pouquinho mais simples e olha bastante gente para vocês verem pessoal aqui dentro do hotel tem uma galeria só de lojas né tem bastante loja umas 10 ou 15 lojas e tem uma loja própria do hotel pessoal eu escolhi o restaurante do hotel para poder jantar vou mostrar para vocês o cardápio né o que eles têm valores tudinho como eu disse no vídeo anterior tem vários restaurantes aqui mas eu escolhi esse porque esse é um dos meus favoritos uma observação eu tô tirando a máscara para poder gravar porque a música daqui é muito muito alta então quando eu tô de máscara parece que a minha voz não sai então assim alguns pontos específicos eu vou tirar a máscara para poder gravar e depois eu coloco a máscara novamente entendeu pessoal um brinde a vida a paz ao amor e a vocês na entrada do hotel eles utilizam o termovisor para medir a temperatura das pessoas eu não sei se esse é o nome correto então por favor deixe nos comentários aí para que fique sabendo um dos maiores entretenimentos aqui do hotel é o cassino muitas pessoas vêm para cá para tentar a sorte né só que nem todas conseguem ela na verdade se você não tem sorte por favor não venha para cá venha só para o hotel para você se divertir eu como não costumo ter muita sorte no jogo eu nem chego muito perto dessas mesas aqui fico bem distante somente para gravar para você e agora quero mostrar para vocês uma suíte ela não é uma das maiores nem das melhores porque ela fica num bloco ao lado aonde tem a vista diretamente para guitarra e para a piscina então quero mostrar para vocês agora aqui a vista da guitarra e a vista da piscina aqui a varanda é bem ampla né eu não vou mostrar com detalhes muitas coisas vocês estão vendo que aqui tem uma mini sala né quero mostrar para vocês agora o quarto o banheiro para vocês ter mais ou menos ideia de como é uma suíte aqui no de guitarra uma das coisas que eu gosto bastante aqui nos hotéis americanos principalmente nesse aqui a cama é bem grande né eu sou bem espaçoso gosto de dormir bem jogado a televisão é bem ampla você consegue ter vários canais você consegue ver filmes né o banheiro é muito bom também porque é um banheiro branco eu gosto de banheiros brancos eles deixaram deixa um roupão para você tem uma banheira enorme um chuveiro maravilhoso que a água sai da parede sai do teto e eu quero um chuveiro desse na minha casa e agora para finalizar galera vou mostrar para vocês como foi a inauguração aqui do hotel tá bom obrigado obrigado deixe o seu like não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de se inscrever no canal